Música Pensamentos aqui com essa comunidade tão esclarecida e de rever muitos colegas da antiga academia, da qual já estou separado faz tempo. Bom, nós estamos aqui para falar na temática geral deste evento, o potencial mineral do Brasil, basicamente, seus problemas e seus desafios. A visão que nós temos hoje do potencial mineral brasileiro, depois de 20 anos fora da academia, se soma com o que nós tínhamos quando estávamos na academia. De maneira que eu sou hoje um híbrido em termos de visão, de acadêmico e daqueles que pensam junto com a empresa. Passei o tempo também no governo, curto, mas deu para ver como é que se pensa dentro do governo. Antes de entrar no potencial, eu gostaria de colocar uma lista de pré-requisitos básicos para o desenvolvimento da mineração, para se aproveitar o potencial que o país tem. O primeiro pré-requisito para desenvolver mineração é o potencial mineral elevado, geologia favorável, potencial teórico elevado, com base na geologia, no padrão da geologia. Esse potencial, nós sabemos, o Brasil tem. Todos nós costumamos repetir que o Brasil é similar ao Canadá e Austrália em termos de geologia, da idade dos seus terrenos, dos tipos de minérios que ocorrem, etc. Um mais, um menos, eu diria que ele é mais similar com a Austrália do que o Canadá, porque tanto o Brasil como a Austrália passaram por um regime de intemperismo tropical elevado, o Brasil ainda existe, com formação de terrenos lateríticos e depósitos de origem laterítica, coisa que o Canadá praticamente não tem. Então, são parecidos. Só que, o potencial mineral do Canadá e da Austrália foi revelado, foi descoberto, os depósitos foram detectados e, em grande parte, estão sendo explorados. E, no Brasil, muito pouco se descobriu ainda, principalmente se nós excluirmos os minerais de uso in natura, que não vou tratar aqui, e se excluirmos os minérios de ferro, que é o que o Brasil, essencialmente, produz. Nós vamos analisar, mais ou menos, esta situação. É diferente o nosso potencial, como o Elmer falou, do potencial de uma cadeia jovem, tipo antes. O segundo item importante é a garantia e estabilidade jurídica. Não adianta um país ter potencial geológico elevado se não existe garantia, não existe estabilidade jurídica no país. Aqui nós entraríamos, mas não vou insistir, na questão do novo marco regulatório. Só dizer o seguinte, o que deu para sentir, na quinta e na sexta-feira passada, quando nos reunimos lá em Brasília, 180 gerentes e diretores de empresas, etc., e especialistas da área, é que a grande maioria desses acham que o novo código diminui a estabilidade jurídica, no mínimo, para dizer pouco. Legislação mineral amigável. Hoje nós temos uma legislação mineral do Brasil relativamente amigável. Ela deixará de ser amigável, será menos amigável a proposta que vem aí. Também isso ficou claro, mas não é a minha intenção discutir aqui. Só posso dizer que as apresentações todas que foram feitas nesse simpósio, esse encontro de gerentes executivos de exploração mineral, vão estar no site da DIMB a partir da semana que vem, a partir do final da semana que vem. Quem quiser dar uma olhada, evidentemente não tem a discussão, mas os gráficos estão lá, estarão lá. Outro item importante é o custo-país moderado. Se o custo-país é elevado demais, as empresas fogem. Aí o Brasil, de novo, está pegando nesse item. muitos países vizinhos têm um custo-país muito mais baixo que o Brasil. Eu lembro o caso do Peru, já falado aqui várias vezes, onde a energia no Peru é duas vezes e meia mais barata que no Brasil. Aí vocês veem como é que é a questão de viabilizar uma usina de beneficiamento com energia cara. Gasolina no Brasil é a mais cara da América Latina também. Então, o custo-país é extremamente importante. Sem entrar em impostos e outras coisas. Tem um limite de custo elevado que o investidor foge para outros países. E isso está ocorrendo também com o Brasil. Boa infraestrutura viária. Isso é fundamental. Tanta coisa, todo dia os jornais falam que falta infraestrutura, falta capacidade aos nossos portos, ferrovias com problemas, etc. Isso falando no Brasil do leste. Na Amazônia, então, a complicação é muito maior. Os colegas, eu nem quero estudar a possibilidade de descobrir um produto mineral na Amazônia. Eu não quero descobrir que o desenvolvimento é um produto de água econômica. Acessibilidade às áreas de maior potencial mineral. Nós temos no Brasil um produto de coro áreas com, teoricamente, um bom potencial mineral, com geologia muito melhorada, como eu diria o que é o caso, mas que, por várias razões, não estão acessíveis para o coro mineral. Seja porque a área indígena não está regulamentada por oração, não está regulamentada, não está regulamentada, não está regulamentada, seja porque são áreas de reserva e que também não existem os planos de manejo, não sei quando vai ser necessário, seja porque é o RENCA, seja porque é monopólio durando, por exemplo, a área indígena, por exemplo, a área indígena, e outras coisas. Então, isso aí restringe em muito as áreas aonde pode ser feito o coro mineral. Boa infraestrutura geológica básica, com isso aí nós queremos falar em censuramento remoto, uma boa infraestrutura atrai investimento, uma má infraestrutura atrai investimento. E aí vem a questão do mapeamento, do pincel, etc. E da escala do mapeamento, não vai dizer que está mapeado para 250 mil. Um para 250 mil é reconhecimento. reconhecimento geológico, não é mágico, não é? Petalhe, para mim, é um para 25 mil. E foi o que eu vi lá em Quebec, ontário, agora, no ano passado, que tivemos lá, um para 25 mil, no objetivo, um para 20 mil, um para 20 mil. Na Bahia de Gênes, Maio Norte, que seria a nossa Amazônia, aqui, um para 100 mil. Então, até as escalas que nós estamos mapeando no Brasil, o Rafael, que tem uma defesa aí, em prol da semana, que tem feito muito, fazer muito mais, para sair da nossa necessidade. E eu acho que temos que pedir o que eu fiz. Primeiro, muito trabalho, vou falar mais na frente, o que eu fiz. Procrediu muito nos últimos anos, mas a nossa defasagem é tão grande que precisamos muito mais esforço ainda. E incentivos governamentais que no Brasil, nós não temos incentivo governamentais para a exploração mineral no Brasil. Não temos uma conta de recursos, como eu disse, no Canadá, no que eu falei aqui, e que o governo dispõe o imposto de venda e o investimento que as pessoas fazem em exploração mineral, no Canadá e no exterior, e é por isso que o Canadá é o maior generador do mundo inteiro. Não temos nada disso, não temos quem que levantar dinheiro aqui no Brasil para a exploração mineral, na bolsa, ou na outra, não vai lançar ninguém financiando ninguém. O financiamento vem no exterior quando vem. E outros incentivos que poderíamos ter. Então, esses pré-requisitos são fundamentais para a etapa do processo. bom, vamos ao potencial. Costumamos dizer para todos nós que os jovens vêm no Brasil, Austrália e Canadá, temos outros milhares, territórios similares, ideologias similares. O Brasil tem uma população muito maior do que o Canadá e o que a Austrália, muito maior do que deveria ser vantagem para a exploração mineral. Mas, se você for ver os gastos em pesquisa por quilômetro quadrado, você vê de 69 a 90 gastos em pesquisa no Canadá, 4,968 milhões de dólares. aqui no na Austrália, 2,9 e 73 milhões de dólares. No Brasil, 680 e 73. É 4,5, 6, isso aqui, para mim, é algo que nós temos que parar e pensar duas vezes. Nós estamos muito atrasados em pesquisa em pesquisa em pesquisa em pesquisa essencialmente para mim, porque não passamos ainda recebidamente na procura de pesquisa em pesquisa como o Canadá e a Austrália está. é 14,5, 10 vezes mais. Hoje está difícil encontrar o de pesquisa no Canadá e na Austrália, são profundos, tem que fazer muita saudade, está até mais fácil no Brasil, mas tem que ter dinheiro para ser utilizado. Essa é a grande diferença no meu entendimento. Nesses países vivos de exploração mineral no mundo, é, é, quadro que mostra esses percentuais aí, Canadá com 9, Austrália com 12, Estados Unidos com 8, etc, aqui vem Brasil 3, Argentina 3, Peru 5%, esses são dados fornecidos pelo Né, o 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 Né, ele só inclui investimentos em exploração mineral, de minerais, de metade base e metade preciosa, não tem metade ferrós, então, o Brasil, já de cara, dá para ver que o Brasil não é muito adequado, só em terra, mas, muito mais, né, também quando comparado com os outros, a Austrália pesquisa muito perto, o Canadá e os outros muito pouco, então, o Brasil, na verdade, é mais do que esses 3%, de qualquer maneira, talvez seja de 5%, chega no nível do Peru e do Chile, concordo contigo, Peru e Chile têm uma outra geologia, mas, a diferença entre a maneira de território é enorme, enorme, e não explica quais são os pontos negativos nacionais dentro disso que nós estamos conversando, inexistência de financiamento e exploração como, quanto e como alguns têm batalhado, eu lembro aqui, o Helmer está sabendo, o Douglas e outros nas bolsas de valores e em tudo que é canto, o Breno, uma vez também no BNDES, etc., envolvido com essa história, se procura de tudo que é jeito ou arrumar uma maneira de financiar a exploração mineral e a mineração de pequena escala, não se consegue, não existe e ninguém conseguiu, algum particular aí, às vezes, arrisca um prospecto bom em botar algum dinheirinho para passar para frente. Falta de incentivos, já falamos lá atrás, governamentais, sem esses incentivos, não vamos sair muito desse patamar. nova legislação mineral, a que está vindo aí, pouco amigável, menos amigável, garantias jurídicas duvidosas, já falamos, garantia, carência de infraestrutura, física, custo Brasil elevado, inadequação à legislação mineral e ambiental. antes de ação de terem cancelado as outorgas do NPM e do novo marco ambulatório, essa tormenta que está passando, o que mais preocupava com a volta de exportação mineral era a enorme dificuldade em ter licença ambiental para fazer exploração mineral, mesmo para abrir uma mina. Serra Sul Laval gramou, usando essa palavra, durante muitos anos para ter a licença ambiental. Então, teria que haver uma maneira de facilitar um pouco isto. Talvez, com essa, uma das poucas coisas desse novo marco que está agradando, com essa definição de que exploração mineral é de interesse nacional, possa minorar essa enorme dificuldade com a área ambiental. Baixo conhecimento geológico, temos baixo conhecimento geológico, ainda, vamos depois discutir um pouco mais, em que pese as afirmações feitas aqui, há pouco, por colegas, que eu tenho muito respeito, mas somos muito carentes de conhecimento geológico e grandes áreas inaceciais. Bom, aqui temos as áreas de maior potencial no Brasil, essas em vermelho e em verde, são as áreas precambrianas, temos áreas precambrianas no leste, onde temos algum arqueano na região do Guadalajar do Ferrifre, umas poucas áreas pequenas, temos lá em Carajás e toda a Amazônia essa área importante. Como a Almeve ressaltou, completamente diferente da Candeiandina, Candeiandina, tudo aparece, não tem mata, não tem nada por cima, é muito fácil de prospectar, mas, e aí eu faço uma ressalva ao que alguns falaram, que no Brasil nós temos perspectiva de sulfetos de metais base, pelo que eu entendi, você estava referindo a cobre, zinco, lebidene, etc. cria o serviço e o entusiasmo renovado do colega Caetano Juliani agora recentemente. Você sabe que o Caetano Juliani da USP está trabalhando no Tapajós faz anos e tem lá desenvolvido trabalhos muito interessantes, tem detectado sulfetos em vários lugares e defende evidências claras de pórfilos até da mina, tem uma mina lá com pórfilo, como é o nome dela? É, Serabima, qual é o nome da mina? Não, não é a Palito, é a Tocantinzinho, ao contrário, é a Palito, tem razão. Muito bem, então, ele detectou pórfilos e epitermais e agora, ontem, me falava que a norte do Cachimbo, ele acabou de voltar de lá, tem quantidade enorme de ocorrências lá de rochas com metassomatismo fortíssimo que indicam pórfilos e epitermais. Então, o Tapajós poderá se tornar uma grande província de sulfetos de metais base e metais preciosos. Até agora, tem sido de ouro essencialmente. Bom, o importante ressaltar, aqueles 3% do Brasil, como mencionamos lá atrás, em pesquisa mineral, também choca com este gráfico da produção mineral e da exportação mineral. Em realidade, falando de uma maneira muito genérica, o Brasil é produtor de uma única substância mineral, ferro. Ferro, 81% da exportação mineral brasileira em valor. O país, o país do cobro, o Brasil é o país do ferro. Isso nos deixa muito mais defasado da Austrália e do Canadá por relação à pesquisa mineral, à produção mineral. O Canadá e a Austrália produzem, em quantidade mais ou menos equilibrada, vários bens minerais. Nós somos produtor de ferro. O ferro é um minério que, como o Breno exagera, sempre exagerou, é descoberto por acaso, porque ele está lá exibido de cima do morro, você vê na fotografia aérea, você vê de longe, basta descer, pegar uma amostra e está descoberto. O cobre, até numa lia geobotânica. Realmente, até lá são muito passados. Então, o mérito da prospecção de depósito de ferro é o de que? É o fato. O fato é como calçar, aparecendo nos murros por aí. Exageradamente, mas ainda. Os outros não. O cobre, o chumbo, o zinco, etc., exige um trabalho de pesquisa, de talhar de investimentos significativos. Aí, mostra o quão pouco, mas, falta muito mais, tão pouco temos investido e gastos em exploração mineral no Brasil. Aqui, um par de base no mercado do grupo, então, que não entra em os rosos, tem aí o investimento do Canadá, 2 bilhões. O Brasil, 321 bilhões. A Austrália, 1,2 bilhões. 4 ou 6, quase 7 vezes mais a Austrália do Brasil. E é com esse país que nós temos que nos espelhar, que nós temos que nos ombrear. É aí que nós precisamos estar. Nós temos que estar nesse nível de acima de 1 bilhão de investimentos em exploração mineral por ano. Abaixo disso, não tem sentido. Aqui, esse gráfico também mostra, considerando investimento em exploração mineral no Brasil, 1, valor 1, bem aqui embaixo, Argentina investiria 3,1, Austrália 18,8, México 8,7, Peru 11,2, Canadá 5,4, perdão, Austrália 4,5. Então, é isso aí, é 5,6 vezes mais Austrália do que o Brasil. isso mostra claramente que estamos muito longe de chegar onde aqueles países com gêneros em termos de área, em termos de geologia, já chegaram. Estamos muito longe e podemos chegar lá. Eu insisto, temos geologia para chegar lá. E temos uma vantagem ainda que mais na frente nós vamos nós fizemos essa pesquisa lá na DIMB, países em países de exploração mineral em países continentais. Comparando o Brasil, qual os caras que já estão aqui? Vocês veem ali, o Brasil tem 62 empresas, 5, 1,2 bilhões. Certamente nós vamos estamos nos dados do México, nos dados da DIMB, principalmente do México. Brasil, 62, Austrália, está 61, Canadá, 708, China, 78, Brasil, 708. A diferença de empresas fazendo, explorando nos países é muito grande. Nós vejamos uma situação realmente de anão perto desses outros falamos. Agora, se nós olharmos a origem dos recursos dessas empresas, nós vamos ver que no Brasil tínhamos três empresas nacionais, eminentemente nacionais nessa ocasião. Tínhamos 30 canadenses, ontem dos recursos do Canadá, e 29 outras da Austrália, etc., e vários outros países. enquanto que outros países como a Austrália, a maior parte das empresas são capital do próprio país, Austrália, Canadá, 142 no Canadá, e assim por diante. O que mostra que o brasileiro não investe em corressão mineral. O capitalista brasileiro não quer saber o seu rendimento. O seu dinheiro vai pro banco, garantindo os juros e não está na área. Nos outros países, o próprio capital nacional é que investe. Comparando aqui no Brasil, os investimentos em países da América Latina por origem. Também na América Latina nós temos menos empresas do Brasil, do Sul, do Peru. No Brasil, se vocês perguntarem ao DNPM, quantas minas tem no Brasil e no Brasil ele tem 3.336 milas. Minas. Toda pedreira de briga é uma mina. O salário de areia é uma mina. O salário de minas está produzindo até mina. bom, não é isso. O salário de minas são commodities minas, de metais do comércio internacional. Não de uma minatura só no país, nada disso. E também de porte, mais de 100 mil toneladas ano de ronda. no Brasil, dessa maneira, nós temos 130 minas funcionando. Pegamos todas elas e plotamos em mapa, nós temos plotado em mapa. E projetos de porte quase adiantada tínhamos naquele ano, 2011, 309. Hoje sabemos que temos menos. Vários projetos que estavam bem adiantados fecharam ano passado. menos 10, não é tanto. Então, esse aí é o nosso quadro. As minas são poucas. Minas Gerais mesmo tem 67, para 12. Bahia tem 10 minas de porte. Está aí o Rafael. Goiás são os quatro estados mais mineradores do Brasil. Área de potencial no Brasil. Uma coisa, um quadro muito simples. Essas áreas em vermelho são as áreas de terrenos precambrianos mais antigos com maior potencial para recursos minerais de uma maneira geral. Não só de grinsto, pré-cambria, proterozoico inferior e arqueano, basicamente. Nós temos ali, perdão, temos ali, temos ali Carajás, nessa região, e a geologia de Carajás é muito parecida com a geologia dessa região onde tem o rei. Muito parecida. A realidade é diferente com a sequência vulcânio sedimentar, estruturada com depósitos de ferro, manganês, ouro e outros tipos de depósitos. Quanto à idade, eu ainda gostaria de ter mais dados. Mas é uma área de potencial elevado, poderia dizer. Uma outra coisa que é um problema é que o Brasil estrutura-se no domínio laterítico mundial. Esse quadro morre. Exceto a região toda do Brasil, o resto do Brasil está nas zonas de terrenos lateríticos, como da África Equatorial e lá, lá, para o lado da Índia, para aqueles lá. A área onde se formam depósitos residuais do solo, do que o próprio inteperismo. O inteperismo no Brasil é duas vezes maior do que o inteperismo na Austrália. E todos os depósitos de grande porte daquela substância lá em cima no Brasil, alumínio, ouro, níquel, todos não, mas a maior parte, níquel, manganês, ferro, nióbio e fosfato são de origem intepérica graças ao inteperismo decorrer. Bom, esse tipo de depósito, carajás, quadrilátero, terrenos, grandes depósitos, chapadões aí de alunos, de bauxica, níquelaterítico, etc. Esses grandes depósitos nós temos mais em alguns lugares, 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 nós não temos uma metodologia de prospecção específica para esses terrenos. O Canadá desenvolveu de longa data e desenvolveu os mapeamentos de terrenos lateríticos, diferentes tipos de laterítica, autóctona, alóctona, etc., do Instituto lá, do CICIRO, da Land Farm Evolution e Mineral Exploration, lá no oeste da Austrália. Nós precisamos, no Brasil, enfrentar isso, criar pessoal nessa área, temos muito pouco e o nosso serviço geológico tem que, um dia desses, Manuel, encarar essa história e desenvolver em algumas províncias que o sistema de mapeamento deu grandes resultados lá na escola. Aqui as áreas têm acesso, áreas indígenas, 25% da Amazônia, 120 milhões de hectares, sem legislação adequada, proibido, porque há 10 anos não tem regulamento. Não tem regulamento. As unidades de conservação, a maior parte delas também, tem possibilidade porque não tem plano de manejo e assim por diante. Tem quantas áreas da rua que é impossível de fazer a exploração mineral porque o país está completamente estagnado em termos de situação adequada no desenvolvimento de tudo. E aqui a famosa já famigerada a região. Essa região aqui, lá, metade no Pará, metade no Amapá, já mapear isso aí, é mapeamento feito pela CPRM, lá, o CPRM tem um belo trabalho lá de geologia, geologia e áreas físicas, mas é uma das grandes áreas da Amazônia que tem potencial elevado e que tem mapeamento adequado, só abrir investimentos logo e teriam ótimos resultados no mundo. Mas, na parada, há 30 anos, desde 98, perdão, a parada designada que era sempre a Reino pode trabalhar lá. Sobre e associados, é, eu soube que tem mais de 30 campos de pouso nessa região do Garimbo, de ouro e totalismo, e o potencial país. A infraestrutura básica para desenvolvimento do potencial mineral no Brasil, imagamento aerotransportável, aqui outra coisa que está no Brasil é importante. Lá na Amazônia, o CIPAN, através do seu equipamento de radar, o CIPAN, então, imagiou e fez imagens tomadas por aviões de grande parte da Amazônia, eu diria que praticamente toda a Amazônia. As imagens são fantásticas, só que não são liberadas para a comunidade da UF, o Sol, a Náutica, o Néxito e o UF. Um absurdo, já faz muito tempo que está tudo mapeado. O levantamento aerogel físico, homenagens à CPRM, né, realmente o progresso foi fantástico, eu não tenho tempo aqui, senão eu contarei. o que o João continuou, talvez depois, o que quis dizer. É aquela história que, em 2000, nós fizemos aquele estudo da proposta do que deveria ser feito para desenvolvimento da Amazônia para exploração mineral. E o primeiro item daquela proposta era a aerogeofísica. Nós levamos ao Gilles, no que ele assumiu, aquele documento, entregamos, ó, Gilles, se você quer ficar famoso e fazer o Brasil evoluir 50 anos em 5, adote essa história. E ele adotou. Mapeamento geológico regionais, é reconhecido em compasão. Nós precisamos de um mapeamento geológico, nós temos que fazer um mapeamento geológico prioritário. Eu acho que a gente já está fazendo um problema de mim. A gente tinha repetido há muito tempo e não via acontecer. Temos que mapear, não, não é válido essa dica ou outra. Não as áreas que é mais conveniente ser mapeada por causa de que vai mapear. Não aos arredores dos escritórios regionais que não fizeram lá em Goiás, ao redor de Goiânia. Não tem minério. Minério é um caro lá no Goiânia. tem que mapear o distrito mineiro prioritário ou província mineral. Ali é que tem que mapear o distrito de interesse para o mercado. O tratamento geotímico, o PRM começou, palma, palma para ela, só que estamos atrás da dica. Nós estamos nos Estados Unidos sem mais de 4 milhões de amostras, nós temos menos de 100 mil, botei 100 mil. controles do transporte do transporte do equipamento do Sartre do Cipã. Tem dois desses aviões. Tem aquele tipo de imagem lá em cima. É espetacular. São espetaculares. Mapearam toda essa região. Está tudo voado. Toda essa região tem imagem do Sartre do Cipã. Espetacular. na década do Sartre do Cipã. Em 2003, em 2007, em 2003. Também já foi em 2008. Não liberam essa informação para o mundo que era civil? Não entendo. Aero geofísica foi colocada, fantástica, um pouco para acabar todo o mundo. O que é cristalino. E aí dá para fazer esse tipo de mapa que está aí. Muito útil. O Jônio me contou em detalhe a liberta o depósito que fizeram com a altura em cima. A gente já não tem uma avaliação pura. Mas pode-se fazer mapa, né? Perdão. Pode fazer mapa como esse aqui. O que está acontecendo? Só a desjuíza. Ou integrar a de gama e o mapa ali. Aí temos um mapa integrado. É uma beleza. Já é uma grande coisa. Eu soube que a CPRM, o Manuel não falou, a CPRM está testando, testando é a palavra, eu acho, um novo tipo de mapa. Eu acho que vai ser muito bom. Que é o mapa geofísico-biológico. Quer dizer, seria esse mapa aero geofísico com algum controle de campo e algum controle de geoquímica que seria um mapa preliminar, mas que seria liberado e seria já de uma grande ajuda para o conhecimento geológico e a exploração mineral. O que tem? Bom, a cartografia falta muito. Se em 10 anos nós fizemos 10%, mapeamos 10%, para mapear 100% precisando de 100 anos. Não podemos operar. Então, temos que mapear o tipo de mineiro. país nenhum mapeia tudo sistematicamente. Tem que mapear as áreas mais prioritárias. E nisso aí eu tenho passado. Eu mapeei. E mapeei durante o tempo da Comissão da Casa Geóloga do Paraná. Cada um de nós geólogos lá mapeava uma folha por ano. Um para 50 mil, não era um para 100. Uma folha por ano fazendo petrografia também. Não tinha ninguém fazendo petrografia para nós não. Então, dá. Agora, acontece, Manuela, o seguinte, CPRM faz um trabalho hercúleo. É impressionante. Só que a CPRM é empresa faz tudo. Pelo que você citou aqui, a CPRM faz hoje cinco coisas. Geologia é uma delas. Geologia, hidrogeologia, risco, Amazônia Azul, agora, subsidiar a ANP, a NM, etc. Esqueci uma outra. É muita tarefa para uma empresa aqui da geologia, é muita tarefa para uma empresa só, não a geologia. Hoje, até defendendo, escrevia, se você puder duplicar equipe de mapeamento ou, então, terceirizar o mapeamento geológico também. Porque muitos encargos têm uma coisa, a tarefa a mais que a gente vai ficar vendo. Aí, o que a gente vai ficar vendo? Bom, muitas vezes, para onde nós vamos e como é que vai acontecer. Deixa para lá. Muito obrigado. 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 Como foi dito hoje, só para me fazer um resumo, não só para o Marinho, Marinho, mas para o outro, parece uma dúvida sobre o potencial do Distrito Público, E parece também não há dúvida que nós estamos bastante atrasados em relação ao nosso país. Esse atraso não é culpa do governo nacional, mas é fruto de 40 anos de atraso da área de investimento em geologia básica no Brasil. Uma outra questão que não foi aprofundada bastante é a questão das vincências ambientais para o trabalho de geologia. Hoje, até para o trabalho de geologia, há uma dificuldade, um atraso que se consegue alvarar. Então, pelo marco antigo, se conseguiu alvarar, não se conseguiu alvarar, não se conseguiu alvarar. Não se conseguia licença ambiental se aquela área estivesse em uma reserva na floresta nacional. E isso, eu não sou contra a legislação ambiental. Pelo contrário, sou totalmente favorável à licença ambiental. Mas parece que muita gente que cumpre a licença ambiental, muitas vezes eles atuam de forma política ou de forma, às vezes, até com uma fé em relação a essa empresa. Tem áreas que uma empresa consegue licença ambiental com mais facilidade que outra empresa que está atuando na mesma área. Então, parece que uma fé também. Isso parece que uma fé... É um serviço político da licença ambiental. Parece que uma fé não só o setor normal, mas afeta outra casa que também é para o governo. Isso aqui já, meu amigo, já falou hoje, mas não é só porque você já está preparado. O dado é de 99 segundos. Hoje, isso aqui está tudo matado já também. Essa área toda está matada. A famosa carreira da Cicloberta do Ferro, hoje não é uma carreira, não é mesmo fácil. E essas áreas aqui foram criadas pelo projeto Ferro Carajás. Foi o minerador que criou essas áreas. O Banco Mundial, para financiar o projeto Ferro Carajás, e foi um financiamento de rendimento de 500, 300 milhões de dólares, mas tinha um valor político muito grande no financiamento do Banco Mundial, ele exigiu que fossem criadas reservas. Foi criadas essas reservas aqui e a reserva indígena do KTT. Essa área ficou como direito de uso da Vale, e depois, quando a Vale foi privatizada, foi transformada na Floresta Nacional de Carajás, porque não podia ficar uma área para uma empresa com gestão privada, como direito de uso, assim como uma área controlada pelo Ibama e hoje o Instituto de Turma. As minas que existiam, hoje existem mais minas aqui, existe a... Existe a mina do Onça também, a mina do Nique, existe o Salão por ali em cima, e as minas não estavam ainda no... não estão ainda no... no lugar, no lugar, mas nós vamos ver que são minas pontuais. Isso é muito fácil para o... área ambiental, fazer fiscalização no mais vazio, não vamos trabalhar de geologia, porque é pontual. Mas em volta aqui, ninguém fiscalizou. Olha o que aconteceu. área margem de rio, margem de garapé, crista, foi tudo de marcado. Tudo de bom. Bom, então, aproveitando esse slide, vou falar um segundo. Eu acho que hoje estou um pouco pessimista em relação ao momento que estamos aqui. Não tem nada a ver com o governo de país. Não estou na facada, não estou no cara de pintada, nada disso. Apenas o seguinte, eu acho que nós, nesses últimos 40 anos, houve alguma falha no nosso crescimento humano, e nós chegamos a um limite de nossa competência. Mas o Brasil tem um potencial e não cresce mais, porque não tem massa crítica para crescer. Falta engenheiros, falta médicos, falta geólogos, e outros produtos importantes no mundo. Apesar de nós termos os bônus de tecnologia, eles são poucos e pequenos no nosso recurso. Então, o nosso avanço tecnológico no país é menor que outros países que a gente já está mais envolvida. Então, eu estou hoje um pouco pessimista. O Brasil pegou um patamar agora que está sendo preado pela nossa pequena massa crítica que está sendo o país. E um bom exemplo para isso é Carajás. Cada vez que eu vou a Carajás, eu fico entusiasmado com a geologia, com as novas descobertas e profundamente triste com a nossa incompetência como nação tendo deixado acontecer tudo isso. Não sou contra o agronegócio em absoluto, não sou contra fazendeiro, nada disso, não sou contra madeireiro, mas é um absurdo ocupar uma região como essa isso com a condição em pouco mais que duas décadas sem um planejamento estratégico, sem um zoneamento ambiental. Foi na base do faroeste, na base da quilagem, na base mais forte e as maiores áreas certamente estão relacionadas com o político da região. Então, é realmente um atestado de nossa incompetência. Nós atingimos a incompetência na área educacional, tecnológica, política e empresarial. Por isso, nós não conseguimos se governar. Só rapidinho, mostrar um bom exemplo do que acontece no Carajá hoje. Hoje, eu estou completando o tratamento hoje, 13 de agosto, 16 anos para sair da Vale. Então, não tenho procuração para elogiar a Vale. Vou pedir licença aos nossos amigos da Vale para mostrar o nosso grafito de lá. Bom, as jazidas, apesar de serem pontuais, pequenas, elas são jazidas de homina grandes. É o ferro, ferro, aqui é o Arugapé Bahia, na nossa mina, aqui o azul, aqui o pincel. Essa, cada vez que eu vou eu fico vibrando pela mina azul. O salobo foi feito de amassamento cirúrgico, quase nada foi de amassamento, era necessário de amassar, foi de amassado. Bacia de rejeito construída com todo cuidado, planta de amassamento e essa falta é que é mais o vibro quando rola. Quer dizer, o concentrado do salobo sendo transportado para uma rodovia no meio da floresta de Sapirapé e no meio de castanheiras, tudo preservado, que até é possível fazer mineração na Amazônia, mesmo numa reserva florestal, com rigoroso cuidado ambiental. Se a pecuária tivesse feito isso, a Amazônia seria outra. Aqui, atravessando a ponte do Itacaiú, na Floresta Nacional de Parajá. E essa foto, para mim, é uma homenagem que eu faço aos geólogos de Maracão. A importância da exploração geológica para o governo na região. Nós estamos aqui, lado a lado, uma ferrovia, porque um grupo de geólogos discutiu no passado para a inflação geológica, já de perro. E com a mineração, motivou a construção dessa perrovia. E foi construída pela empresa de mineração, não foi o governo que construiu. E aqui, uma rodovia, porque outro grupo de geólogos encontrou uma jardina de pobres de geólogos, motivou a construção dessa rodovia, e foi feita também pela empresa de mineração, lado a lado. essa estrutura foi criada em função da mineração provocada por um programa de sucesso na exploração geológica. Para finalizar, eu faria apenas uma promoção para a terra, para a construção e para cada um dia. Eu não sou contra vender commodities, acho que commodities é um produto que o mercado tem que vender. Agora, é muita incompetência nossa, como nação, não sermos capazes de agregar valor e tecnologia ao produto mineral, não de tudo que é produzido, mas pelo menos em parte disso. E a pergunta que eu faria é a seguinte, se Carajás, com que tem ferro, manganês, cobre, níquel, infraestrutura já instalada, energia, estivesse na China, na Coreia, no Japão ou na Alemanha? Será que nós estaríamos exportando só commodities ou já saímos saindo locomotivas, automóveis, etc.? Acho que aí o maior atestado na nossa incompetência desses 40 anos e atrás que nós temos é a região de Carajás. Obrigado. Obrigado. encarar esse problema de que, sem infraestrutura, você não tem depósitos minerais. A economicidade fica comprometida. Mas eu quero me referir a uma outra coisa que também é uma reflexão. nós não temos uma estrutura capaz de levantar recursos para exploração mineral. A gente já viu isso em várias alternativas. E uma das razões fundamentais para isso é que a nossa concessão mineral, os recursos minerais que uma empresa de mineração desenvolve, não servem como garantia real para nenhum banco. Os bancos não recepcionam o direito minerário como uma garantia real. Diferentemente de outros países, por exemplo, como o Canadá, eu vou lá, o meu alvará de pesquisa é uma garantia para o meu investidor. E ele não precisa de documento de governo para isso, ele precisa de uma outra coisa importante, uma clara definição do que são recursos, do que são reservas e o atestado de uma empresa independente, privada, que diz que aqueles recursos e reservas são verdadeiros ou eles mesmo calculam. No Brasil, nós estamos tentando desenvolver uma definição de recursos e reservas há décadas. Logo que eu entrei no DNPM, em 1990, o professor Irã Machado presidiu uma, que era um dos diretores do DNPM na época, presidiu uma comissão para definir recursos e reservas para a gente ver se naquele tempo a gente já conseguia arrancar. Até hoje, nós estamos discutindo recursos e reservas. Não temos uma definição, embora não precisa nem definir, basta copiar dos Estados Unidos, basta usar o que nós hoje usamos, quer dizer, recursos e reservas bem definidos e uma metodologia capaz de fazer, de dizer o que é que você tem que fazer para que esses recursos e reservas sejam confiáveis sob o ponto de vista técnico e legal. Depois de 1997, quando nós tivemos uma grande fraude no setor mineral, a famosa fraude WX, os países mais importantes da mineração do Canadá, o Canadá, imediatamente, dois anos depois, já tinha sido editado o famoso Nationalist, o Nationalist, o Anoan, do Canadá, que controla, que define quais são os espaços que você tem que dar, e o jovem, da Australásia, que também caracterizava o ponto de vista e nós não temos isso no Brasil ainda, apesar de já ter sido muito discutido e até pergunto o Carlão sobre o destino de um documento que foi preparado por várias entidades, a partir de vários institutos do centro e que deveria ter sido transformado em decreto, ou em portaria, ou em lei, ou alguma coisa assim, e até hoje não tem. Bom, então, isso corrobora um pouco o que o Breno está dizendo, presidente da nossa incompetência de fazer as coisas na ATV. Há pontos ótimos para planejar, e muito ruim para exercitar. E agora, só para encerrar, o Breno disse que não tem nada contra madeireiro, agricultor e fecharista. E me lembro da tia que eu tinha falado aqui, eu não tenho nada para aproximar, não, mas Deus vai ser isso. e não tem nada contra madeireiro, não tem nada contra madeireiro, discutir, mas o próprio Farine está aí, tem que ter um documento da vida. Não tem nada contra madeireiro, não tem nada contra madeireiro, não tem nada contra madeireiro. O Breno disse que foi brilhante a exposição dele aqui, Carajás realmente é uma coisa que impressiona, antes de fazer uma garantia, eu trabalhei com um período tão longo na Vale, e é uma empresa admirável. É uma virtude que ela tem no Carajás e tudo, mas os depósitos minerais do Carajás suportam os abusos, são depósitos minerais do mercado mundial, gigantesco, e aguentam fazer uma ferrovia, aguentam fazer uma rodovia e toda a infraestrutura necessária. Não é o caso, por exemplo, de um depósito mineral de zinco, uma coisa muito menor, muito mais, restrita em termos econômicos, inclusive, não tem que desenvolver toda a infraestrutura para desenvolver isso. É o primeiro ponto. Acho que o Marini abordou bem a apresentação com relação ao potencial geológico brasileiro. Eu acredito que o potencial geológico brasileiro não é regulação de um mercado, por isso que a gente investe. O outro ponto é, falando um pouquinho de incentivo, não estou aqui pedindo nada, não. ainda bem que o grupo branco tem saúde financeira e investe em vários recursos nos projetos mas eu não olho para o meu umbigo, eu olho para o setor minerário. Como um todo, nem todas as empresas têm a saúde financeira devida para investir investir em capital de risco. Por exemplo, olha o Canadá, a questão do flow through share é uma coisa fantástica. Para quem não sabe o que é um flow through share é o seguinte, qualquer cidadão canadense que compra ação na Bolsa de Valores de uma empresa de exploração mineral, uma empresa júnior, ele tem abatido do imposto de renda todo aquele dinheiro que ele aplicou na datação. que é incentivo melhor que esse, ou seja, troca o imposto que você vai pagar incentivando a empresa de investir. Isso aqui no Brasil e sugerir isso para o político a crise se joga pela janela, porque tirar imposto do governo é a única coisa que o Estado brasileiro não consegue. O outro ponto é o seguinte, nós somos uma empresa de capital privado e nós investimos no Canadá, nós temos um projeto de exploração mineral do Canadá e mais especificamente o Bruce Lee é o mestre do Canadá e para ter uma ideia nós investimos no ano passado 5 milhões de dólares e parte desses milhões de dólares especificamente por metade deles foi investido em um aerolevantamento de gravimetria e um aerolevantamento de EM de alta resolução feito para público para o Jorge e como é considerado lá pelo Estado e o Brunswick com uma inovação tecnológica para o futuro mineral usando uma nova tecnologia geofísica em dezembro daquele ano o governo nos devolveu um cheque de 2 milhões e 500 mil dólares porque nós fizemos um aerolevantamento que é importante para que eles recebem dinheiro e em 5 anos o governo vai ter acesso àqueles dados certo ou seja nós temos uma inclusividade em 5 anos só que ao final do ano já o governo devolveu um cheque de 2 milhões e meio de dólares elogio aqui novamente os aerolevantamentos que estão sendo feitos pela CPRM é fantástico é fenomenal e com parte com o público o Breno há 40 anos de atrás o máximo é perfeito o lado bom é esse e os mapeamentos geológicos eu volto a reformar estamos longe para ficarmos bem no comentário que eu gostei por isso que eu gostei que eu gostei de fazer que eu gostei de fazer Obrigado. 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 as experiências antigas são muito ruins há falta de confiança mútua e muita poder então tentando de qualquer maneira qualquer relacionamento para eu desenvolver para se fazer alguma coisa em termos de inovação ou da ajuda de se fazer um mensagem ou você não consegue estruturar qualquer arte por exemplo se há compartilhamento ou não você precisa dar uma ajuda essa ajuda não é tão glamourosa como o professor o professor tem dificuldade de comunicação entre as duas e precisa resolver de qualquer maneira afinal de contas a CPRM é servidora pública deve ter que servir no dado que é o produto um componente ainda mais para os grupos da universidade a meu ver não é de lá da minha mas existe alguma tendência de competição entre a universidade e a APRM que não seja tão supondo o que levaram a migração são os pontos que eu gostaria de me fossem levados em conta ao final da sua processa do seu entender sobre isso outro ponto interessante é sobre as formações superficiais nomeadamente o que é veja boa parte ou maior parte dos depósitos milhares brasileiros estão associados às formações superficiais aqui nós temos dois professores que foram pioneiros em relação a distribuição do comportamento deles estruturação etc nós fizemos bom uso desses dados que estão aí à disposição outra coisa em relação a isso é que o ensino das formações vamos dizer ateríticas usando o sistema não tem nenhum sério de longo em relação ao conhecimento científico da organização a devirmos nos serviços da competência deles da monitoração deles da ciencias milhares na tendência no Brasil eu trabalho de certa modo com depósitos minerais associados da ciencias mas a alma de pessoas não que entendam a estruturação de responsabilidade mudança de espaço de estudiamento em discordância de universidade pouca gente é um importante de universidade para universidade não que lignos necessários combustão esse sonamento como arrumar interpastas com outras universidades estrangeiras para resolver esses problemas que não é difícil. Não pode continuar assim. Os preços brasileiros e o preços de investimentos importantes para o seu desenvolvimento à margem do bom trabalho que as pessoas que eu mencionei têm feito e fazem. Mas, simplesmente, nós não podemos refutar as questões que foram feitas. Não tenho desculpas, mas é o meu entendimento e a possibilidade que eu disse que não é para mim. Boa, quem não é? É isso que eu queria falar. Não tenho desculpas. Alô? 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 Obrigado. 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 E é claro que tudo isso passa, e eu acho que nesse sentido também, a Academia Brasileira de Ciências, pela penetração, pela abrangência que ela tem, com todas as universidades e com outras disciplinas, pode também trazer inovação para a área mineral, implementando mais interface. Eu acho que a professora Virginia deu alguns exemplos de como essa noção de impactos positivos e também impactos negativos do empreendimento mineral, que vai ser considerado uma questão de saúde, como outras disciplinas, e nesse sentido, a comunidade mineral de mineração é muito voltada para o umbigo. Nós estivemos aqui, teremos ainda mais um dia de painéis, e você vê pouca gente de outras áreas discutindo o setor mineral. Aí nós vamos para uma audiência pública, para um licitamento, para uma interface com o Ministério de Minas de Energia, com o INPRA, e encontramos um sociólogo, encontramos um antropólogo para dialogar. E aí, voltamos para a figura que o Helmer mostrou aqui, da jovem senhora, da velha senhora, as percepções, às vezes, não são as mesmas. Nesse sentido, eu acho que o professor Marini levantou uma série de coisas que, com certeza, necessitam ser trabalhadas pelo setor mineral, pelo governo, pela academia, e é muito importante que tenhamos isso incluído ou abrangido pelo plano plurianual de mineração, para que a gente tenha marcas intermediárias, para ter a sequência disso, o progresso disso, e, com isso, realmente, desenvolvermos o setor mineral brasileiro. Tem bastante coisa para fazer, ainda bem. Gostaria de deixar essa questão de uma visão mais ampla, que, é claro, o governo já tem o planejamento plurianual, e precisamos de integração com outras águas, e, é claro, de investimento em ciência e tecnologia. Para completar, tem um depósito mineral de bauxita, bauxita de Parabéns, que hoje, vocês sabem, a gente, na Vale, tem uma participação na Hidro, que é a empresa, que é a empresa de Parabéns, e era a equipe de Parabéns, mas foi a Vale que encontrou. E, ali, um dos principais desafios era o desafio logístico, e, para isso, foi desenvolvida a alternativa do Mineroduto. É uma aplicação já existente e tudo, mas envolveu muita cartola, muita gente fazendo engenharia, pesquisando e aplicando uma tecnologia existente para um produto diferente que habilizou aquele depósito. Então, eu acho que isso é um ponto que mostra como, às vezes, algum depósito demora um pouquinho mais de tempo para ser desenvolvido, e como o papel da tecnologia, da aplicação de técnicas diferentes para uma solução inovadora, ajudam a alavancar essa aprendizagem. Boa tarde. Então, eu acho que, por favor, eu estou sempre preparado para abordar um tema mais acadêmico, que o senhor fez o Marinho colocou no resumo imediato, mas na fala dele, ele ganhou de mim. Eu acredito que ele tem reservado uma dificuldade antecipadamente e nem pulou nem o slide, mas eu vi que lá o Jorge também já tocou no assunto, mas eles têm sempre dado essa dificuldade e por isso talvez... Eu vou voltar mais até o slide também, Jorge. Isso aí também é o seu resumo e sem dúvida, o problema é meio repetitivo. Eu ia lá para o item de levantamento básico, que funciona também a parte de mapeamento geológico e geofímico e nesse aí estaria o saldo sem dão de ativo, que é uma verdade verdadeira, que dói muito. E o que acontece na geofímica, realmente, nós vamos um equilíbrio bastante grande, até que a própria nossa sociedade de fazer geofímico parece estar futura em fase de remoto. Então, nós não evoluímos realmente nessa parte de exploração geofímica e como complementaria, então, sem dúvida, todos os trabalhos de aeros geofímicos e geológicos. Bem, mas o que estava lá no seu resumo, então, seria que o governo investiu de volta com os projetos iniciativos no momento, através de a DTB Antigo, a CAC, a DTB, a DTB, na formação de pessoal de pós-graduação, mestrado e doutorado. Não se pode negar que o Brasil avançou, provavelmente, nesse cenário, na formação de exercício humano ao nível de mestre e doutorado, muitos que estão, inclusive, já no cenário de empresas, não mais somente no acadêmico. Nós temos os colegas de empresas tentando encontrar um espaço na universidade, que o adune com a sua atividade para fazer um mestrado, um doutorado, talvez não tenhamos atingido aquele ponto que a gente imagina que seria ideal. Então, a comunidade acadêmica não conheceu o maior sentido que a gente fez na área de operação e produção mineral. Isso foi, lógico, o que eu fui lá e ele tem um estado de razão, eu vi que é isso, mas eu posso dizer que esse quadro de volta, eu confesso que existe agora uma certa atividade, e isso pode ser até muito, eu posso dizer que isso pode diminuir, inclusive, o fato de que os teólogos, o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz, o que está mudando. Então, eu peço que a gente teve de caber a essa comunidade, a autareta, que é aquela que eu vou colocar, talvez nós tenhamos um pouco disso, mas nós não vivemos sem a confidência próxima com o que eu vou fazer. Então, eu tenho que até sair de vida. Então, vamos ver só isso aqui. Eu queria, eu peguei, eu não me lembro, eu não vou dizer o autor que a gente manifesta, mas eu peguei isso em uma apresentação, para lhe contar quando foi, mas o que é um recurso de minerais do Brasil, faz-se um histórico das recursos minerais conhecidos no Brasil, e eles vão ao século XVII, XVII, ao século XV, né? Então, a maioria desses quadros já estava pintado aí, como se fala de fertilidade mineral, você mostrou um pouco isso aí, que eu mostrou. Tem algo como esse aqui, né? Tem até o que está me apagado, mas tem a minha conta de que... Esse aí, esse mapa tem esse vídeo, nessa toda uma ideia de conhecimento biológico que leva a fertilidade, ou pelo menos, a esse ponto próximo disso. Então, essas áreas mais... ... ... ... ... E aí, pegamos aqui, o que também está indicado aí, do barco, ele apresentava aqui no Cinect-Mid, em 2011, os depósitos minerais conhecidos, e claro, isso aí tem que ser um vídeo melhor, mostrando onde nós estamos a depósitos minerais, inclusive, tem que pegar aquele mapa histórico, que vai ser um vídeo melhor, que vai ser um vídeo melhor. E, em cima disso, quer dizer, o nosso conhecimento ampliou, e, em cima, gás, o conhecimento vai se produzir ao século XVII, então, realmente, falta muito o que fazer, o que se torna esse conhecimento mineral. ... ... ... Eu tive o prazer de ser convidado pela própria vida, administrar os recursos lá, já me entregou sou platerista para a Vale, para a Valtorantim, para a Jair de Fora, para a Cidade Paranatelense, mas não consegui formar ou catequizar os seus olhos na nossa própria universidade. Eu não consigo concorrer com a área de tecnologia, segmentar, estrutural, porque a estrutura de material não exerce. Então, não exerce facinho sobre a geologada. Esse é um grande problema. Depois que o aluno falou sobre isso, muitos alunos foram embora porque eles gostavam disso. Ainda que ele volta, ele tinha que trabalhar em especial, o que você faz? Ele fugiu, fugiu, mas caiu. A desgraça que ele não queria. Então, é um cenário que não caiu. Mas, olhando aí, os nossos departamentos que foram recortados, são também na Amazônia, são diretos e diretamente, que estão sendo lavados. Então, inclusive o céu, porque o rádio está pegado com os títulos mais recentes, e o rádio está pegado pela sociedade, porque o rádio está de carajá, e quase passei a gente sabe que o rádio lavrado lá era realmente de origem propertivo. Então, o aluno, então, está sendo colocado, o rádio está pegado, e o rádio está pegado pela área de carajá, e de onde está sendo lavrado, e o rádio está pegado pela área de carajá. Obrigado. 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 Parabenizar, Marília, pela excelente entrevista. Por isso para a gente, aquilo que muitas vezes a gente sabe, da nossa carença, o que precisa ser feito, não é pouco nesse país. Seria infantil da minha parte, achar que a gente está fazendo aquilo que deveria fazer, embora termos feito muita coisa. Isso é por último, é meio complicado, né? Todo mundo já falou quase tudo. Então, eu vou permitir contar uma historinha. Há 40 anos atrás, o governo da Bahia resolveu que deveria fazer o seu desenvolvimento mineral. Logo após a criação da CPRM, o governo chegou à conclusão que a CPRM não teria condições de fazer tudo aquilo que esse país precisava. Então, o que foi feito? Criou-se uma empresa estadual de mineração, o que eu chamo a Júnior Estadual, um serviço geológico estadual, onde foi desenvolvida uma série de trabalhos de complementação aos trabalhos da CPRM. Então, a CBPM hoje, e nesses 40 anos, desenvolve uma série de trabalhos de mapeamento, de cadastramento e levantamentos aero geofísicos. Estamos concluindo, como eu falei, o levantamento regional aero geofísico completo do Estado, para partir agora para os detalhes. E isso faz com que a gente desenvolva a mineração no Estado e atraia os empresários. A empresa não lava. Assim que ela tem o depósito, o indício de depósito, ela chama o empresário e faz uma licitação para o arrendamento dos seus direitos minerais. Isso foi feito durante 40 anos e os frutos estão começando a surgir agora. Como eu falei anteriormente, em 2007 tivemos a oportunidade de inaugurar a mina de pentonita em Vitória da Conquista. Em 2009 inauguramos a Mirabela. Estamos inaugurando esse ano o Vanag e o Ouro de Santa Luís. Também inauguramos a mina de fosfato em DC. Eu acho, e ficou bem claro aqui, que é impossível, pela extensão territorial desse país, que a CPRM consiga fazer aquilo que a gente precisa. E aí eu vou jogar como uma provocação. Será que, aproveitando o marco regulatório, que eu queria, de bom ouvir, frente ao aumento da arrecadação do CFEM, criar algum incentivo para que os estados voltem a ter as suas empresas? Porque eu acho que o grande problema desse país foi quando os estados decidiram para mim. Graças a Deus, a CBP, que é o Estado da Bahia. Eu acho que talvez a solução vai tentar melhorar um pouco essa carença que nós estamos querendo, o retorno dessas empresas, pelo menos nos estados mais tradicionais. Eu gostaria de começar com o Elmer, que nós chegassem aqui para você. E aí, professor Díaz, quem é que a gente trabalha aqui com o governo do consultório? né? E nós, assim, 2 futuros vão ser e muito mais passados. Então, isso então, o trabalho do Estado da Bahia. Vamos aos outros, se juntar o aqui, dois, três meses, Obrigado. Várias delas foram discutidas e foi apresentada ao DNPM e está lá, parada, até onde eu sei. Não é por falta de proposta da comunidade, é por falta do governo federal assumir uma proposta, modificá-la, sei lá, e incrementá-la. E é importante, é extremamente importante que se faça isso o quanto antes. O Jorge, meu amigo Jorge, foi pedido que fizesse uma síntese de quatro páginas, não é isso? Três páginas. Primeiro, gostaria de dizer, Jorge, que essa síntese de três páginas, eu tive que ser telegráfico. E ela foi feita a partir de uma outra síntese que tinha 12 páginas que eu tinha feito para a Sociedade Brasileira de Geologia, que está aqui comigo, talvez esta um pouquinho maior, possa dar um pouco mais de informação do que eu realmente quis dizer, pela maneira telegráfica, e por questões. Eu não sabia que a palavra era uma comissão organizadora, pobre aqui, pessoal, de alto peso. Bom, mas já vamos aos detalhes do que você falou. Inovação é um fato no Brasil, é um problema não só da nossa área, de que o Brasil está extremamente atrasado com relação aos países evoluídos em termos de inovação. Isso se mediram em número de patentes que são geradas no Brasil. São ridiculamente baixas comparadas com os países, inclusive, na Coreia e etc. Este dado é um dado importante. Faça muita pesquisa em empresas, gera-se muita patência em empresas, também no exterior e nas universidades, e aqui nem em empresas e nem nas universidades. É um problema crônico nacional. A universidade, por outro lado, acho que eu digo isso, em termos de publicação, está batendo recordes. Ela está muito bem em termos de publicação. E, por esse lado, a Universidade Brasileira, está de novo, altamente produtiva, em termos de paper. O que falta é desenvolvimento de patentes, desenvolvimento que, em grande parte, o maior envolvimento que eu esperava que vierse a ocorrer, dá a universidade com a problemática dos distritos mineiros e dos repórios minerais. Toda a problemática geológica, até a gente do que é cultural, enfim, de tudo que é tipo, nesse ambiente, está contribuindo, de uma maneira ou outra, que a informação é aberta e um propósito mineral adicional. Não é o que ocorre, e eu falo com os estudos de universidade, eu creio que a gente tem parte de razão quando diz que está melhorando. Eu concordo, tem cada vez mais gente que a universidade está ligada com a problemática do nosso caso, da exploração mineral, mas ainda é uma minoria, ainda é uma minoria. No estudo dos modelos exploratórios, no estudo de caracterização dos departamentos minerais, etc. A parceria universidade-empresa também, na nossa área, tem que ser muito impressionado, na verdade, com os centros de pesquisa cooperativa universitária, que é uma empresa muito pessoal do governo, que saia, por exemplo, da universidade e das empresas para trabalhar junto com determinados projetos. E o projeto é muito objetivo. Para resolver, porque é uma nova metodologia, resolver algum problema. Isso na área da justiça, na área da geologia, na área do regulismo, etc. Nós não temos esse tipo de parceria tripartita. Não é incentivada, se quer, pela ação de lançadoras, não é uma pesquisa. A pesquisa é financiada pela pesquisa, e não a pesquisa para resolver um problema. Eu estou pesquisando, eu estou pesquisando, eu estou pesquisando, eu estou pesquisando. Para mim está faltando recursos carimbados. A Petrobras faz, tem recursos. Você quer pesquisar, mas vai pesquisar na temática. O que está faltando, eu acho que se houvesse esse tipo de investimento, nós teríamos mais empenho, mais soluções de problemas que nós temos aí. A empresa também faz pouca pesquisa. Na tradição nacional, o CAPES oferece muitas bolsas para doutores, para testes, trabalhando nas empresas, para as empresas, de uma maneira geral, não estão interessadas em assimilar esses mestres de doutores para eles, para eles, para eles, para fazer pesquisa. O CAPES é o certo é cair, mas não é utilizado. Quando o ADCP, investiu 60 milhões de dólares em equipamento. Quando a SBB fez o estudo, onde deveria investir, não estava claro, que deveria ser uma universidade, ou não foi aprovada, é a opção para investir nas universidades. O ADCP investiu esse recurso em micro-fondos, em margem de Cofron, em outras áreas, e a expectativa é de que houvesse, embora os equipamentos estivessem na universidade, pelo menos a minha naquela ocasião, é que eles fossem usados, em grande parte, para realizar o estudo em áreas de depósitos minerais e distritos mineiros. O que não se mostrou no Estado. Há pesquisas de regolitos, o Marcos, eu estava naquela conversa, estava tentando desenvolver um projeto, estamos articulando um pouco de retor de pesquisadores de regolitos no Brasil, e também com os australianos, lá o que se faz, e com a Maia, tentando montar esse projeto, e tem alguns probleminhas que estão tardando a produção, mas eu acho que nós precisamos realmente unir todo o esforço, acho que o Jorge também falou por aí, meu Jorge, unir todo o esforço, é diferente o problema do processo de laboratório do clima, que hoje a gente tem no Brasil, é diferente, mas nós temos o que conjuntamente evoluir, principalmente na área de mapeamento que nós já temos feito no Brasil. A DIME está interessada, tem empresas a sociedade de mapeamento e o que nós temos que fazer no Brasil, nós temos dificuldade para concretizar o projeto. Quanto ao papel das universidades na formação de pessoal, eu também sou crítico. Não tem jeito, mas eu sou crítico, mas eu sou crítico, mas eu sou crítico, a universidade faz o papel tradicional, graduação e pós-graduação formal, mestrado e doutorado. Para a maior parte das empresas, ela não libera seus funcionários para fazer doutorado ou mestrado, libera poucos, mas libera para fazer cursos de curta duração, de modos maiores, seja de especialização, de um ano, ou mesmo curso de de dois dias, uma semana. E isso a universidade brasileira na nossa área não vai fazer. A química no curso de curta duração tenta cobrir, mas ela só entra nisso e tenta cobrir porque as universidades não fazem. Isso eu vi muito no Canadá, eles têm muitos cursos de verão, como eles chamam, e o engenheiro, o geólogo, volta lá para a universidade de origem dele, outra, e fica lá um mês dando uma atualizada, etc. Eu entendo, trabalhei 20 anos na universidade, e entendo por que o professor dificilmente entra por esse caminho. É que essa atividade não é valorizada na carreira dele. Não é valorizada para ele manter a bolsa NPQ, não é valorizada para ascender, nem nada. O mal está também na fonte do financiamento das bolsas para pesquisador, e para pesquisa. Mas é um problema nacional, que a gente precisaria tentar equacionar. Isso que eu levantei aí. nesse sentido. Bom, eu tenho até a academia, às vezes, se ela trabalha em área potencial, às vezes, sem querer, o acadêmico está oferecendo uma informação extremamente importante para o pesquisador. e o que está faltando também, no meu entender, e aí, por parte das empresas, é lerem os trabalhos acadêmicos com o espírito de tirar uma informação fundamental para eles. Eu fiquei muito paciente, não era muito tanto do trabalho, mas quando Rocha da Rocha, da Mind Inventure, lá no PDAC do Canadá, me chamou, o professor Marinho, eu queria conversar consigo. Muito bem, nós estamos pesquisando lá no Pelaema, lá no Granito de Serra Doura. Ah, é, trabalhei lá. Não, eu sei que o senhor trabalhou lá, por isso que estou aqui. Mas como, não, o senhor publicou um trabalho sobre os granitos do norte de Goiás em 1916, sei lá, por aí. Dizia ele, é, porque o senhor ali mostrou que tinha umas ocorrências de terras raras lá, que estavam lá em cima, a gaivota das terras raras estava lá no alto, altamente enriquecido. com aquele trabalho nós fomos lá, pegamos a amostra e, olha, temos, acho que a maior jazida de terras raras do Brasil, segundo ele. Então, essas coisas, é importante relatar e colocar essas informações. Também, não dá para falar tudo, nesse tempo ali, é muito curto, mas nós, o Manuel, o CPRM, o Manuel já saiu? Já saiu. Mas, de qualquer maneira, naquele trabalho de desenvolvimento metodológico para exploração mineral na Amazônia, que acho que o El, o Jones, acho que se quis referir mais ou menos a ele, quando falou que a DIMB tinha sugerido aerogeofísica, foi sugerido naquele trabalho, uma série de coisas, a gente sugeriu aerogeofísica, gravimetria, aerograve, para detectar os grandes lineamentos profundos que podem, normalmente, guiam a formação dos depósitos minerais. Isso está faltando ainda. Isso não foi feito até hoje. Acho que a CPRM poderia investir nisso aí, porque, se é uma coisa, nós não conhecemos ainda, apesar de um pouco de avanço, as grandes quebras estruturadas, principalmente falhamentos profundos da crosta brasileira. Conhecemos muito pouco. E eles, por tudo onde a gente anda, no norte da Austrália, na Rússia, na Sibéria, no Canadá, etc., nós temos nas províncias minerais que são grandes lineamentos, grandes falhas que condicionam uma série de depósitos minerais alinhados. nós não temos essas grandes falhas de uma maneira geral definidas no Brasil. Então, isso está faltando e a aerograva poderia. e a aerograva. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto